Curiosamente, e apesar de zeta, a aldeia ainda é objeto de estudo, neste caso, do curso de Artes Gráficas e Multimédia. Isto é um sítio ideal para quem procura, talvez, um bocado, um ambiente diferente do comum da cidade. Para o trabalho que eu estava a realizar, procurava uma aldeia abandonada, com um bom aspecto, e na cidade não encontrar isso. No único monumento ainda postado, há quem...